Antes de começar, separe os documentos que serão necessários para fazer o cadastro, RG, CNH, comprovante de endereço, dados comerciais. Assim fica mais fácil e você já vai estar com tudo na mão. Agora é só começar. Baixe o aplicativo no seu celular, e clique em fazer cadastro caso ainda não seja cliente. Faça seu cadastro, tenha em mão seus documentos RG, CNH e CPF. Clique em OK para concordar com a versão Beta Will Bank. Selecione as caixas de termos de uso, contrato de uso, política de privacidade e clique em Continuar. Aqui, digite seu nome completo exatamente como consta em seu documento e clique em Continuar. Insira o número do seu CPF e clique em Continuar. Adicione o número do seu celular. Você vai receber um SMS em seguida. Após isso clique em Continuar. Adicione seu e-mail para receber informações e para recuperar seus dados cadastrais se necessário. Clique em Continuar. Crie uma senha de 8 caracteres, com pelo menos duas letras e dois números. Clique em Criar Senha. Caso você queira acessar sua conta com sua digital, se seu celular tiver essa função você pode habilitar agora. Se não, clique em Agora não. Pronto o cadastro realizado. Para acessar o app é só fazer login com seu CPF e senha que você criou. Clique em Liberar seu crédito. Agora você vai enviar uma selfie do seu rosto para a sua segurança. Clique em Prepare-se. Escolha um lugar bem iluminado para que a foto saia bem nítida. Mantenha o rosto relaxado. Evite sorrir ou fazer caretas. Retire seus óculos caso use e qualquer acessório que esconda seu rosto. Clique em Permitir que o Will tire fotos e grave vídeos. Agora você vai tirar a foto do seu documento, pode ser CNH ou RG. Retire o documento do plástico para evitar reflexo. Escolha um lugar iluminado para a foto sair com uma boa qualidade. Centralize o documento na câmera. Após tirar a foto da frente do documento, agora vamos tirar a foto do verso. Siga todos os procedimentos que você fez para tirar a foto da frente. Aqui você vai informar sua data de nascimento e clicar em Continuar. Informe o nome completo da sua mãe e clique em Continuar. Informe o CEP de sua residência e clique em Continuar. Se não souber o número do CEP, consulte no site dos Correios. Link na descrição do vídeo. Informe sua escolaridade, profissão, renda mensal, valor do patrimônio que é o conjunto dos seus bens, casa, terreno, carro, etc. E informe seu estado civil. Informe se você é uma pessoa politicamente exposta, sim ou não e clique em Continuar. Observação. São pessoas politicamente expostas, ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. Escolha o dia de vencimento da sua fatura. Você pode alterar essa data quanto receber seu cartão. Pronto, processo em análise. Você será avisado no seu e-mail sobre o resultado se foi aprovado ou não. Por isso acompanhe as notificações e olhe a caixa de spam. Pode ocorrer da mensagem ser enviada para lá. Pronto, processo em relação! Tive as notificações. Tchau.